Olá, pessoal! Vamos, finalmente, para a última parte do resumo do livro Viagens de Gulliver. Parte 4, o nome é um pouquinho complicado, Viagem à Terra dos Ruinhantes. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e também para visitar o blog contodasletras.blogspot.com. Esse livro tem um resumo lá no blog completinho, tá bom? Bem, vamos começar, então? Bom, o Gulliver, ele foi parar nessa terra porque, desta vez, a viagem era muito longa e, durante o percurso, muitos dos seus tripulantes morreram e, por isso, ele precisou contratar pessoas desconhecidas. O problema é que esses desconhecidos tinham a intenção de roubar o navio e, para tal, amarraram o Gulliver e o deixaram na ilha. Bom, os Rouynhams, na língua dos cavalos, significa perfeição da natureza. Lá viviam os cavalos, que era considerada parte da população civilizada. E os humanos também viviam por lá. Só que os humanos, eles eram a parte da população considerada selvagem. Eles também eram chamados de Yahus. Os cavalos, eles tinham a sua própria língua, eles eram delicados, eles não mentiam, não roubavam e também não matavam. A comida e a moradia era sempre de graça e eles sentiam dor apenas quando se machucavam por acidente ou dias antes de morrer. Eles possuíam um alto senso de organização, respeito e companheirismo e, por isso, eles viviam muito bem em comunidade. Bem, já os Yahus, que eram os homens selvagens, eram cobertos de pelos, andavam em duas ou quatro patas, comiam raízes e carne crua, quase podres. Eles estavam sempre brigando por comida, não com a finalidade de comer tudo, porque, afinal, eles não aguentavam comer toda a comida. Mas eles queriam apenas guardar até apodrecer. Para eles, o importante era ter, possuir. Um outro motivo das inúmeras brigas dos Yahus eram as pedras coloridas que eles encontravam cavando, como se fossem pedras preciosas. Essas pedras não eram usadas para nada, mas, uma vez, eles queriam apenas possuir. Bom, quando o Gulliver chegou, os Yahus tentaram atacá-lo, mas ele foi protegido pelos cavalos. Eles sabiam, os cavalos, sabiam que o Gulliver era também um Yahú, mas viram nele algumas características diferentes, como, por exemplo, as roupas que o Gulliver usava. Além disso, com o convívio de algum tempo, eles perceberam que o Gulliver tinha uma inteligência fora do comum. E foi por isso, por causa dessa inteligência, que o Gulliver acabou precisando deixar a terra, porque os cavalos estavam um pouco desconfiados. Eles acreditavam que o Gulliver poderia organizar os Yahus contra os cavalos, já que o Gulliver também era um Yahú. Bom, o Gulliver, então, voltou para a sua família, mas, depois desse encontro, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Pelo resto da sua vida, ele ensinou os seus filhos o que tinha aprendido com os cavalos, todos os valores dos cavalos. Ele comprou, lá na Inglaterra, dois cavalos e passou a tratá-los como melhores amigos. Ele sentia muita falta da terra dos rominhantes. Bom, então, acabamos, pessoal. Agora, nós acabamos o livro todo, tá? Vão lá, visitem o blog e, por favor, deixem seus comentários. Gostaria de saber o que vocês estão achando dos resumos. E também, se vocês quiserem fazer algum pedido, né, de algum resumo específico, por favor, coloquem lá nos comentários. Gostaria de ouvir. Beijos! Beijos!